Olá galera bem-vindos ao canal tio joi e com a sequência de games aí de fim de ano da epic hoje temos mais time at portia tá era o game que estava lá na lista que vazou e é o game que está disponível hoje é um game bem interessante né esse game aqui diferente E aí ó eu não entendi muito bem qual é a jogada dele 10gb de espaço disponível jogo pequeno ó tx 150 160 para rodar com 2gb 6 de rã da conta o ideal 16 enfim eu vou baixar então aqui obter né clique aqui obter e aí você aguarda um pouquinho carregando sua ordem place aqui place order tem que o pronto resolvido é mais um game aí e eu gosto de ver também aqui como é que é como é que tá questão de idioma ó inglês francês alemão italiano espanhol conhecimento é não tem português aqui né alguns dos games da da epic que você baixa e não tem português tu consegue traduzir outros vão sair traduções em breve enfim galera esse foi o game lembrando que nós temos vários games aí né sendo um ao dia ainda temos cinco a princípio tá aqui ó e a promoção de fim de ano vai até dia 7 de janeiro em 15 dias de jogos grátis o show de bola pessoal eu fico por aqui então até a próxima um forte abraço tchau 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 t Amém.